Saludações Netwebáticas, sempre bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estou a fazer um giveaway da picareta mais rara neste momento. O giveaway é uma forma de chamar pessoal para visualizar também o canal, subscrever, usar o meu código NETWEB na item shop, mas este giveaway não é falso. Há muita gente que faz e aproveita-se da situação criando imagens de amelos, giveaways falsos. Eu não vou fazer um giveaway falso e eu já vou explicar porquê. Porque simplesmente eu não tenho esta picareta, não consegui adquirir, experimentei muitos códigos, também nenhum deram, muitos são falsos, não é? Mas acontece que há uma informação, um link divulgou que esta picareta chegará posteriormente no dia 31 de outubro à item shop. Acontece que estes cartões de eventos de Fortnite distribuem esta picareta antes, portanto antecipadamente e é free. Logo de cima na loja não vai ser free. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um giveaway e este giveaway vai consistir no seguinte, vocês vão usar o meu código e eu sei quem utiliza o meu código e utilizando o meu código vocês vão aí ter um choque naquele dia. E se a picareta lá estiver, aparecer lá quando a loja for atualizada, eu vou simplesmente meter, dar, oferecer a picareta a alguém que utilize o meu código. Se a picareta não chegar a aparecer e o rumor dela aparecer no dia 31 for falso, eu vou oferecer, na mesma medida, vou oferecer outra coisa da shop a um utilizador que utiliza o meu código. É simples, vocês ganham sempre algo, apenas têm que usar o meu código. Agora podem ter ou não uma picareta de borla. É só isto pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam o canal, partilhem, metam um like, divulguem o meu código de criador e vemo-nos por aí no Fortnite ou então na realidade. Porque o Fortnite não é realidade, é uma dimensão, o peixe de agosto, não é ruso? Bem, isto é um buraco negro, não é? Fiquem então com o giveaway, eu sou o NetWeb, espero que tenhas gostado do vídeo, subscreve e arrasa! NetWeb is off! Tchau, tchau!